E o teu coelho aqui, Kaique Fuhari. Tudo bem, meu gato? Welcome. Meu prazer. Nossa. E o que é isso aqui, essa tatuagem maravilhosa aqui? Ela, tipo, representa seus ossos? Isso, é o meu raio-x mesmo, isso aqui. É o raio-x. Nossa, que tudo, né? E, o Kaique, cadê teus pais? Teu pai e tua mãe? Tudo vivo? Sim, meu pai acho que sim. Tem que perguntar pra saber, né? Minha mãe tá em casa, assistindo novela uma hora dessa. Eu peguei na tua mão e eu queria pedir sua mãe em casamento, então eu queria saber cadê ele. Tem que pedir pra minha mãe, meu pai não mandei nada. Já casou alguma vez? Já, duas. Duas vezes? E por que você parou? Porque eu não sou pra casar, não. Mas você traiu a pessoa? Sim. Traiu? E deixou a pessoa saber? Uhum. É? Sim. Nossa. Por que? Você fez barulho na hora e ela ouviu de longe? Não, burro mesmo, né? Burro? Faz as coisas mal feitas. Me conte, como foi que a primeira pessoa ficou sabendo? A primeira traição? É, o primeiro casamento se acabou porque a pessoa ficou sabendo. Isso. Como é que ela ficou sabendo? Ela chegou mais cedo do trabalho. Mentira, você tava atendendo a... Sim, em casa. Era a amanta ou a manto? Não, eu sou gay, eu só atendo homem. Ah, você tava com um rapaz em casa, na casa onde você era casado, no casamento que foi casado. Sim. E levou um flagrante? Sim. Com roupa ou sem roupa? Sem roupa? Claro. Pegou no ato? No ato. Não, porque quando a pessoa é casada e chega em casa, o marido tá com outra pessoa, provavelmente ele se assusta ali na hora, né? Sim, exatamente. Fala, quem é essa pessoa? É consultor da Jack Tip? Era o vizinho ainda por cima. O vizinho? No primeiro sim, é. Valeu a pena a traição? Sim. É? É, porque eu casei com ele depois. Já que... Eu casei com o cara que eu tava... Ah, então quer dizer, foi um chifre com garantia. Você então falou, perdi o meu, mas tem que ficar comigo. Sim. Né? Tá. Quando o pessoal olha pra sua cara, marca um encontro, te chega na hora lá e aí eles querem que você seja ativo ou passivo? Olha... Tô olhando. Eu sou mais passivo do que ativo. Não parece. Não? Não. Parece sim. Não? Eu já tava me imaginando toda poderosa aqui nessa mesa tomando um brinco. É que assim, eu faço tanto conteúdo adulto como show interativo. Quando eu faço show interativo, eu sou mais ativo do que passivo. Você se apresenta transando no meio do povo? Faço show de sexo ao vivo. E como é que você quebrou o gelo pra fazer a primeira vez? Porque deve ser difícil. Nem tinha, nunca teve gelo. Não? Não. Você então é uma pessoa mais quenga do que eu? Eu acho que sim, viu? Que delícia, meu sonho. Achei que eu nem ia conhecer uma pessoa assim, porque meu concorrente era o meu produtor Tony Orwell. Olha... Agora eu sei que já perdi pra você. Né? Diabo, né? Inferno. Mas regata branca é coisa de gay americano, né? É, exatamente. E... Levanta aí pra me ver. É o camuflado, é? A calça? É? Nossa. A bota também. Ah, bota. Eu gosto de bota. Tá bom, tá bom. Tudo do exército, né? Já serviu o exército falar nisso? Graças a Deus, não. E se você fosse escolhido lá no dia da seleção? Você ia dar o truque, fingir que era boy pra atender o soldado lá? É, fazer o que já tá lá, né? Que tá na chuva pra se molhar, né? Será que rola? Rola, claro que rola. É? Sim. Qual é o seu fetiche? O meu fetiche? É, o que te deixa assim... Dá pra virada. Ou te deixava, pelo menos na adolescência, no começo de tudo? Fazer escondido. Escondido. É. Igual no seu casamento. Você sabe que não termina bem, né? Não, exatamente. Pois é, né? Deixa eu ver se tem ninguém debaixo da mesa. É o quê? Nada, não. Cadê? Tá aqui. Né? Pois é, né? Pô, fica no celular hoje em dia, né? Pra onde vai o celular, né? Você já fez sexo virtual alguma vez? Faço até hoje. Faz? Eu tenho câmera privê. Ah, você trabalha fazendo chamada de vídeo pros outros? Sim, sim. Vamos simular uma chamada de vídeo. Vamos lá. Se diz que eu tô aqui, você tá aí, tá? Sério? Oi, tudo bem? Como é que você tá? Vai rolar. Não vai rolar? Olha, então, se não vai rolar... É que... Você sabe, né? Uma mulher de vermelho deixa qualquer homem tímido. Ah, agora eu que fiquei tímido agora. Então o pessoal pode te procurar onde pra pedir uma chamada de vídeo com você? No meu próprio WhatsApp. No seu WhatsApp? É. E como é que as pessoas acham o teu WhatsApp? No meu Instagram. E qual que é o seu arroba? Arroba Kaique Ferrari underline 23. É. E esse 23 é por quê? Ah, você tem que descobrir depois. Meu sonho era ficar com alguém de 23 anos, né? Se supor... Não, não se iluda. É porque a conta do Kaique Ferrari foi feita em 2023. Ah, tá explicado. Porque pela altura deve ser 24 isso aí, né, gente? Pois é. Ou não, né? Ó, eu vou ter que agradecer primeiro você que veio aqui assistir o vídeo. Né? Aqui no Clube dos Camais. Obrigado pelo carinho da sua presença, pelo play, tá? Você é uma pessoa bonita que nem eu. E agradecer mais uma vez a você. Obrigado. Obrigado por ter participado dos jogos. Obrigado. O seu clipe lá no Proibidão bombou? Você fez uma coisa quente mesmo? Fez. Fez, né? Quero ver essa coisa quente. Produtor, libera lá o acesso do Proibidão que eu quero dar uma olhada, tá bom? Baby. Obrigado. TKS, tá? Obrigado. Tchau, pô, né?